Fala meus amigos, boa noite, espero que vocês estejam bem, família bem, que bastante tempo que a gente não grava vídeo E hoje nós vamos falar nada mais, nada menos do que dele, do Stu que ficou para trás Só para começar, está vendo essa lâmpada fantasmagórica? Então, eu estava estudando sobre os cemitérios, as lendas dele, tudo que envolve ele, ela queimou Só para você ter uma noção Então, vamos lá, 1885, cidade próxima ao Kansas, a cidade chama hoje Stu Mas tinha um outro nome complicado em alemão ali, um outro nome que eu não vou saber guardar e falar para vocês Provavelmente eu vou falar errado Seis famílias saem de uma região e vão para aquela região do Kansas Aquela região ali que é muito famosa pela Estrada do Diabo ali Até hoje tem aquela estrada ali, já tentaram trocar o nome da estrada, mas todo mundo conhece como Estrada do Diabo Enfim, eles vão para aquela região, seis famílias Vêm aquelas terras, começam ali a professar sua fé Que uns dizem que eles eram como evangélicos, outros como se fosse uma denominação batista Mas enfim, eles tinham uma religião deles e eles se estabeleceram ali Com o passar do tempo, eles conseguiram arrecadar o dinheiro Alguns cederam a terra para construir uma igreja de pedra e logo após um cemitério Quando eles chegam nessa região, já tem uma lápide E nessa lápide tinha um nome Então, já aconteceu coisas antes de 1885 Muito bem Segundo os boatos da região, aconteceu que existiam cinco salgueiros plantados como se fosse um pentagrama Aquele pentagrama que parece um pentagrama de cabeça para baixo Alguns falam que é de cabeça para cima As pessoas que algumas bruxas usam, alguns satanistas usam Mas enfim, eles eram plantados ali E teria uma bruxa sido tirada da vida dela naquele salgueiro Do nada, aquele salgueiro balançava sozinho Eles fazem essa igreja E com o passar do tempo, o teto da igreja desaba Não machuca ninguém Só que a coisa mais louca começa a acontecer As pessoas vão naquela região E começa a chover, mas não chove dentro Na igreja Se estivesse ventando lá de fora, uma ventania Lá de dentro não ventava E há relatos que essa igreja, onde ela foi feita Já tinha um sangue ali que pode ter sido De vários sacrifícios De bruxas Vários povos indígenas que perderam sua vida naquela terra Então já era um solo pesado Só para você ter uma noção da ideia Quando o Papa João Paulo, em 1993 Passou por aquela região Ele pediu ao piloto do avião Para desviar a rota dele Para não passar ali Porque é um solo muito pesado Várias pessoas que tentam filmar Ou tirar fotos Já relataram que a câmera O celular O aparelho E na hora Acaba a bateria toda Essa igreja Pessoas relatam que ela tinha uma escadaria Não tem nada comprovado Que ela ia para o submundo Onde o diabo Duas vezes por ano Passava Para visitar essa mesma bruxa Que ele teria tido um filho com ela Então duas vezes por ano No Halloween E no começo da primavera Ele vinha Então vários trabalhos Várias coisas foram feitas em cemitério É um clima pesadíssimo Então é uma cidade pequena Tem acho que 20 casas Ou uns 20, 30 moradores parece Acidentes aconteceram Um pai foi colocar fogo em uma lavoura E ninguém sabe explicar como O filho estava no meio de uma floresta O fogo foi até lá E queimou o filho Quer dizer, ele pulou Uma pessoa da comunidade Próxima a esse cemitério Também ela vem tirar a própria vida Pendurando-se numa árvore Existem várias situações E essa escadaria que as pessoas relatam Que ia para o submundo Era cheia de selos misteriosos E uma cruz invertida Então tem várias situações No cemitério de Stuh Que até hoje ele é proibido De entrar dentro Ele é conhecido como um dos portais Para o inferno Que o clima ali é tão pesado Mas tão pesado Eu vou ter que fazer a parte 2 Porque a parte 1 É muito pequena Para contar tudo Eu vou ter que fazer a parte 2 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 Obrigado.